Música Música Amor e sem o mesmo. A espada de escala, a aparente! A espada, o que é que está? A espada, o que é? A espada, o que é que está? A espada, o que é? A espada, a panica. A filha da laitza do A aparente, a aparente, A aparente, o que é que está? É o que você está fazendo, é o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo.